Fala galera, a B aqui é o Divaldo Caras, bom no vídeo hoje, estamos retornando para mais um vídeo de Naruto Online Eu vou continuar aqui com vocês com algumas dicas para a galera iniciante ou para a galera que não tem muitos ninjas fortes ou diferentes do que os ninjas básicos Aí você vai pegando no começo do jogo, realmente é dica iniciante até para a galera na faixa ali entre o level que libera o sobrevivência Até o level mais ou menos 40, 45, 50 dependendo do seu nível de força e dos ninjas que você tem Como eu continuei falando no vídeo anterior, só para a gente concluir aqui, um adendo que eu não tinha feito Ou seja, nessa fase aqui foi que eu enfrentei o Orochimaru que foi do último vídeo Eu perdi alguns ninjas, alguns ninjas morreram nessa fase aqui E aí esse é o segundo ponto que eu vou comentar aqui com vocês O que eu faço quando um ninja morre na minha formação, no meu time? No caso não morreu só um, como vocês estão vendo, morreu dois, morreu o Neji e o Rock Lee O que eu faço agora, cara? Aí fica a questão, justamente o que eu vou fazer Eu equipo os outros ninjas aqui, fico com 4 ou não O meu conselho para a galera que está começando, e eu faço isso até hoje Hoje é dia 13 de outubro, eu estou gravando esse vídeo Eu peguei level 70 no servidor BR que eu jogo hoje E eu faço isso até hoje porque para mim, de certa forma, é uma vantagem Ou pelo menos eu vejo isso com ótimos olhos Ou seja, uma dica também bem interessante para a galera iniciante Que seria não equipar os ninjas que estão aqui nessa formação Aí você vai me perguntar, porra, version 1, porra B Mas por quê? Não faz sentido, automaticamente você vai perder Realmente, eu sei que eu vou perder Eu não tenho sobra de dúvida disso Ainda mais porque eu vou enfrentar um Orochimaru com 1300 de vida Entendeu? A Tsunade aqui, ela não é muito forte Realmente, ela não é muito forte Só que ela vai conseguir fazer combo com o Orochimaru Eu tenho praticamente certeza disso Apesar de eu não ter o Orochimaru Mas, porra, ela, o Jiraiya e o Orochimaru são sanins Então eles precisam, o jogo precisa ter pensado em um combo para eles Essa porra dessa personagem principal aqui, o Rasengan dela Ela tira uma vida foda E o Kakashi comba com praticamente qualquer um do jogo, velho Porra Ou seja, eu sei que eu vou perder Mas por que eu não vou equipar mais ninjas? Ou por que eu não pegaria um ninja que me fornece vida E o primeiro golpe já vai ser para eu recuperar a minha vida? Simplesmente pelo fato de que o meu objetivo agora não vai ser matar eles Vai ser tirar o máximo de vida possível deles, tá? Pensa assim, fase de sobrevivência basicamente Eu sei que não, e isso vai ficar para um próximo vídeo Mas basicamente tem 12 levels, tem 12 fases Basicamente De forma simplificada, vamos falar assim Ou seja, você tem no máximo 3 formações Ou seja, você tem no máximo 3 times possíveis 3 times de 4 jogadores 4, 8, 12, obviamente Por isso que você escolhe 12 personagens inicialmente Porque automaticamente você precisa calcular uma forma assim Que você consiga pelo menos chegar Vamos pensar para passar as 12 Como eu já falei, o mínimo que você precisa É passar pelo menos até a sexta fase Que é essa aqui que eu estou fazendo Ou seja, qual é o meu objetivo agora? Tirar o máximo de vida deles Por que tirar o máximo de vida deles? Para o meu próximo time que vim Já liquidar eles perdendo o mínimo de vida possível E aí eu continuo essa mesma jornada, tá? Basicamente é isso Tirar o máximo de vida com esses mesmos ninjas aqui Visto que não vai compensar Beleza Que eu pegue a Tsunade para dar um pouco de vida E sei lá, a Hinata para segurar a defesa Ou Kakashi para combar Ou meu lâmina, por exemplo Para combar também Cara, não vai dar certo Eu até posso ganhar realmente Só que eles vão perder muita vida Isso não vai adiantar E eu vou trazer isso aqui agora para vocês Já vou deixar assim Eu vou focar aqui na Nela Né? Na Tsunade Para Para ver É Eu O que eu ia tentar realmente Era fazer com que A minha Haku Fique vida Fique viva Mas eu acho que não vai dar certo Bom, deu certo Ótimo Para tirar justamente Era isso que eu queria O máximo de vida possível Ou seja Eu Tirei uma ótima vida da Tsunade Ou seja Eu vou matar ela rapidamente No próximo Automaticamente ela não vai fornecer vida Para os outros caras Do time do meu adversário Ou seja Eu vou matar rapidamente Tá ligado? Vou matar rapidinho Sem estresse Vai dar para passar tranquilo É Você não vai sofrer muito Tá? São algumas coisas aí Né? Juntando o vídeo anterior Que eu fiz com esse aqui Porra Vocês conseguem Para a galera que está iniciando Lógico Para a galera que está começando Você vai conseguir pegar bem Entendeu? Você vai ir São boas escolhas Por assim dizer Ao menos Ao meu ver Agora eu vou lançar o Cancro aqui atrás O Asma Com as lâminas maiores E a Renata Aqui na frente Sempre começar Com a defesa Ao menos Ao meu gosto Ao meu ver Sempre começo Com a defesa Da Renata Particularmente Eu gosto Disso Gosto de começar Com a defesa Da Renata Pronto Já matei A Tsunade Meu Gai Sensei Perdeu Uma vida Forte Mas enfim Até aí De menos Meus outros 3 Estão Bem Interessantes A caixa deles Também já foi Meu Gai Sensei Vai pro saco Agora Ainda assim Eu falo O Orochimaru Mano Eu trocaria Minha Tsunade Pelo Orochimaru Sem pensar Meia vez O Orochimaru É muito Forte Muito 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 Forte Se comparado Assim Ao Senins O especial Do Jiraiya Sem sombra De dúvidas Tira muito Dano Só que O Orochimaru Comba Enfim O Orochimaru É o Orochimaru Eu trocaria Sem sombra De dúvidas A minha Tsunade Pelo Orochimaru Vocês viram Eu só perdi Um ninja Aqui E não perdi Tanta vida Se você Vou parar Para analisar Friamente Tá Já passei Do sexto Peguei Mais 300 Da moeda Ou seja Já me deu Os 500 Fragmentos Para eu comprar Um ninja Aqui Já tenho Aqui Eu vou continuar Comprando o Toby Que é o que eu estou Adquirindo Agora Já estou com 40 fragmentos Já não Ainda Porque Falta Mais 40 Então Enfim Mas Até aí Como vocês Puderam ver São dicas Simples Que não é muito Difícil De se Executar E dá Para você Continuar Fazendo É realmente Como eu tinha Dito O próximo Pacote Para você Pegar a moeda É depois Do nono Ainda Me sobrou Ou seja A minha formação Principal Meu time Principal Laminatunage Kakashi E o Jiraya E aí Com esse time Do Asuma Kankuro E a Renata Eu ia conseguir Tirar É um Um dano Interessante Desses caras Aqui Só que Com certeza Eu pelo menos Acredito Que Eu ia precisar Do meu time Principal Se não Nessa sétima Na oitava Com toda certeza Tá Aí para a gente Continuar Ou seja Com esses Meus personagens Aqui Eu chegaria No máximo No level 9 Mas como Eu vou continuar Fazendo aqui Só que para o vídeo Eu já vou encerrar Para vocês Visto que eu só queria Dar dicas Dicas foram passadas Qualquer coisa Só deixar nos comentários Enfim Trago nos próximos vídeos Também A gente vai indo nessa Não esqueça de se inscrever No canal Like Compartilhar Para sempre É isso aí Valeu Falou Até a próxima Eu fui